Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar de felicidade. Ela é debatida pela humanidade há séculos e tema de estudo de filósofos e de cientistas. Sim, hoje nós temos a ciência da felicidade, mas você sabe definir o que é a felicidade? O que é ser feliz? Essas são apenas algumas das perguntas que vamos fazer ao nosso convidado aqui no estúdio, Henrique Bueno, que é mestre em felicidade e em psicologia positiva, especialista em felicidade e felicidade corporativa e professor adjunto no primeiro programa de mestrado em estudos da felicidade na Centenary University, nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, que bom estar aqui, que gostoso fazer parte desse Paraná em Pauta e estar falando com você, Giovana, muito bom. Prazer é todo nosso. Vamos falar então de felicidade, algo que é almejado pela humanidade, debatido, discutido há séculos, seja não falar então há milênios, né? Mas como que a gente define a felicidade? Por que que essa é uma busca incessante dos humanos? Boa pergunta. Eu vou dar uma definição bastante abrangente também, mas que eu gosto muito e eu explico porquê. É uma definição da professora Sônia Lubemisc, da Universidade de Berkeley. Ela diz o seguinte, que felicidade é a experiência de alegria, contentamento, de emoções boas, em outras palavras, prazer, combinado com uma percepção de que a vida faz sentido, de que você tem propósito na vida, de que ela vale a pena. E por que que essa definição é importantíssima? Porque ela automaticamente separa a felicidade, por exemplo, da mera alegria. Felicidade tem dois componentes fundamentais. Um afetivo, emocional, pessoas mais felizes e você tem emoções boas, você tem prazer. Só que essa correria incessante atrás de prazer só não basta. Porque existe um segundo componente que é o cognitivo. Como eu avalio a minha vida? Com que lente eu percebo aonde eu cheguei, pra onde eu tô indo? Com que lente eu construo esperança? Com que lente eu vejo a minha vida e percebo o propósito da minha vida? Isso separa felicidade e alegria, porque a alegria é uma emoção passageira. Ela vem e vai de uma forma muito rápida, quando eu percebo que ela chegou. Felicidade, eu posso me considerar uma pessoa feliz, inclusive numa situação de luto. Eu posso estar sentindo nenhuma emoção boa naquele momento. Muito pelo contrário. Mas eu consigo perceber sentido na vida que eu vivi ao lado daquela pessoa, o que eu construí e o que eu aprendi com ela. E eu consigo, inclusive, perceber a esperança. O que eu aprendi, a força que eu tive por essa pessoa, eu consigo perceber que, em algum tempo, eu vou voltar a sentir aquela emoção boa de novo. Então, felicidade é bem mais amplo do que apenas a mera emoção de alegria. E o conceito da felicidade, ele muda? Muda essa percepção da felicidade? Porque a gente tem culturas diferentes, tempos diferentes, rotinas diferentes. Isso ligado também ao país, ao continente que a gente tá vivendo, mas também aos nossos tempos, né? Isso também interfere no conceito de felicidade? Interfere pelo seguinte, quando a gente pensa em felicidade, a gente pode trabalhar esse assunto em três escalas, né? Existe uma escala geral. A ciência tem demonstrado, de forma bastante constante, que a gratidão é uma emoção, é uma ação que traz benefícios para o nosso bem-estar. Só que gratidão, esse é o fator geral, né? Esse fator, um segundo fator que a gente pode olhar é a questão cultural. O que é gratidão para o Brasil pode ser diferente para o Japão, para a Finlândia, talvez para a Índia, né? Ou o propósito, mesma coisa, né? Pode ser diferente em cada cultura. E além disso, tem um que é o principal de todos, que é o específico, que é o individual. O que faz com que eu me sinta grato é diferente do que faz você, Giovana, se sentir, e quem tá assistindo esse programa também, cada um vai ter uma forma. Então, existem esses três aspectos, né? O geral, o cultural e o individual. Isso, ao longo dos tempos, também muda, né? Quando a gente para para pensar, antes, pouco antes da Revolução Americana, da Revolução Francesa, o próprio conceito de liberdade não era algo tão presente e constante assim, né? Você não se falava em ser livre para poder ser feliz, né? Eram outros valores que eram presentes. Então, esses valores vão mudando e, claro, que isso vai mudando o que a gente acredita que vai fazer com que a gente seja mais feliz. Não tem receita de bolo, né? Esse é o grande problema dos mitos da felicidade, né? Que as pessoas gostariam, todo mundo gostaria de uma bala de prata, um comprimido que deixasse você feliz ou de uma forma, né? Inclusive, é o que traz bastante crítica para a autoajuda, que a autoajuda tende a prescrever, né? Faça isso e você vai ser feliz. A psicologia positiva, essa ciência da felicidade, ela não prescreve. Ela mostra que a prática de gratidão, a emoção, gratidão, traz benefícios inúmeros. A gente pode falar sobre isso aqui. Mas como você vai praticar, como vai funcionar na sua vida, né? A gente precisa, para ser feliz, aprender que não existe um caminho perfeito. O que existe é uma necessidade de eu me conhecer melhor e de transformar a minha vida num laboratório. Como é que eu começo a perceber, a fazer escolhas melhores e a construir mais capacidade ao longo do tempo? E a gente precisa falar mais de duas coisinhas que você citou agora, né? A ciência da felicidade e a psicologia positiva, porque essa busca incessante pela felicidade traz coisas muito positivas para a gente também, que é o conhecimento científico, esse desenvolvimento e conhecimento do funcionamento do nosso próprio corpo. E eu queria que você explicasse para a gente o que são essas duas ciências, né? Exatamente, que são recentes na busca pela felicidade. Exato. A psicologia positiva é uma ciência que, acima de tudo, tem um nome horroroso. Eu vou explicar por quê. Quando a gente escuta falar em psicologia positiva, automaticamente vem a minha ideia de que, poxa, se ela é positiva, a anterior era negativa, o que é um grande absurdo. E também traz a ideia de pensar positivo, de positividade constante, né? Então o nome dela é ruim. E o próprio fundador dessa ciência, o Martin Seligman, ele disse que se ele tivesse lançado esse tema agora, ele chamaria de Ciências Gerais do Bem-Estar. Ele mudaria o nome. E Ciência da Felicidade é o apelido que essa ciência recebeu, que é pior ainda, né? Porque as pessoas começam a achar que isso é abraçar a árvore, né? Que é algo mais da autoajuda do que da ciência. Mas, basicamente, o que é a psicologia positiva? Ela, na verdade, é a mesma psicologia. É o estudo científico, né? Das condições que fazem a vida valer a pena. Mas qual é a diferença entre a psicologia positiva e a psicologia tradicional? Ao longo de toda a sua história, a psicologia tradicional tentou entender, e com muita propriedade e necessidade, por que as coisas não estavam funcionando? Por que as pessoas têm depressão, ansiedade, síndrome do pânico? Por que as pessoas, casamentos não duram? Por que as crianças têm dificuldade de aprendizagem? Ela começou, então, a estudar o que não funciona e a construir diagnósticos, construir intervenções, medicamentos até maravilhosos que nos ajudam a voltar para uma linha média. O que o Martin Seligman, com alguns pesquisadores, perceberam no final do século, que, na verdade, já trazendo aprendizados da psicologia humanista da década de 60 e da filosofia, desde Aristóteles, é que a ausência de doença não é felicidade. Eu posso não estar deprimido, mas estar longe de estar florescendo e vivendo o potencial de uma vida melhor. Um casamento... Eu não me divorciei. Não quer dizer que eu estou vendo um casamento maravilhoso. O que a psicologia positiva percebeu é que a pergunta que a gente se faz define a direção. Se eu faço uma tese de mestrado e faço uma pergunta, eu vou buscar 10 milhões de artigos e eu vou afunilar para, no final, 500. Porque eu só quero aqueles que estão bem alinhados na minha pergunta. A pergunta trava a nossa direção. Se eu continuar perguntando apenas por que as pessoas adoecem, por que elas têm crise de pânico, por que as pessoas, por que crianças estão com dificuldade de aprendizagem, eu vou aprender tudo sobre isso. Mas o que eu vou aprender sobre aqueles casamentos que a gente olha e fala, caramba, esse é maravilhoso. O que eu vou aprender sobre, eventualmente, algumas escolas com IDH baixo, que vários alunos estão entrando em primeiro lugar numa universidade federal. O que eu vou aprender sobre pessoas que são... Tem um monte de gente ficando deprimido no trabalho, mas tem pessoas que são incrivelmente resilientes. A psicologia positiva, então, é a psicologia fazendo perguntas novas. Então, ela quer saber por que em ambientes tóxicos algumas pessoas são tão resilientes. Por que que pessoas que são mais gratas tendem a ser tão mais felizes? Por que algumas comunidades no mundo as pessoas são tão longevas e saudáveis? Então, a psicologia positiva, ela estuda o que dá certo. E ela ajuda, identificando as características que são... Isso pelo método científico, com todas as análises estatísticas possíveis, ela começa a identificar. Então, quer dizer que, em várias culturas e comunidades, pessoas que fazem isso, isso e isso, tendem a ter uma trajetória melhor na vida. Como é que eu faço intervenções para ajudar, eventualmente, eu trazer isso aqui para Curitiba, para algum outro lugar do Brasil, para o Paraná inteiro? Como é que a gente começa a escalar o potencial para a gente viver a melhor vida possível? E aí, para fechar o pacote, veio também a neurociência estudar a felicidade. E aí, completou tudo isso porque estuda também como a gente reage isso em funcionamento do nosso cérebro, químico e todas as reações nos outros órgãos também, é isso? Exato. A neurociência, ela já existia, assim como a psicologia, né? Então, existe o estudo da neurociência e existe o estudo da neurociência focado em entender o que nos faz bem. Então, a neurociência começa a tentar entender qual que é a diferença entre química mesmo no nosso corpo, entre a sensação de prazer e a percepção de sentido e propósito. A gente já sabe que o prazer está totalmente conectado ao hormônio dopamina, enquanto o propósito, percepção de contentamento, aquela vida onde, puxa, eu não preciso de mais nada, que eu tenho tudo, isso vem muito mais de hormônios tipo serotonina, né? Então, ela começa a entender quimicamente como que a gente pode também, conhecendo o nosso corpo, elevar o potencial para uma vida melhor. Então, a neurociência, ela começa a perceber detalhes do tipo, até pouco tempo atrás, acreditava-se que o nosso cérebro, depois da adolescência, era fixo, né? A nossa neuroquímica não mudava mais. Então, cheguei até aqui e agora vou ter que continuar como eu sou. Então, se, por exemplo, eu fosse uma pessoa muito negativa, eu vou ser assim a vida inteira. A gente sabe hoje, pela neurociência, que o cérebro é plástico. Ele muda a vida inteira. É claro que fica um pouco mais difícil, um pouco mais lento, mas ele muda a vida inteira. Então, eu sei hoje que práticas e relacionamentos mudam com o tempo do meu cérebro. Sabendo disso, eu posso começar a praticar ações e me relacionar de forma a mudar o meu cérebro para o lado que eu quero. Então, não é porque eu fui negativo a vida inteira que eu preciso, que isso trava o meu destino. Eu consigo efetivamente transformar o meu cérebro com o tempo, com práticas. E a psicologia positiva, então, anda muito alinhada com a neurociência nessas... A neurociência em compreender a química e a psicologia positiva em compreender o método para a gente conseguir fazer isso. E dentro desse contexto, a gente pode aprender a ser feliz? Você trouxe aqui, sem querer, sem a gente combinar o nome do meu livro, que vai ser publicado ano que vem, que é Felicidade Se Aprende. Ah, que bacana! Exatamente isso. Porque uma vida mais feliz, diferente do que a gente tende a imaginar, então, inconscientemente, todo mundo imagina chegar lá. Ah, um dia eu vou ser feliz, um dia eu vou. E esse é um grande equívoco, porque todos nós, ao longo da nossa vida inteira, chegamos em diversos laços. Quanto tempo a felicidade daquele lá dura? O ser humano é altamente adaptável. Então, a gente vai chegando em lugares novos na vida, uma casa nova, um carro, um trabalho, passei num concurso, a gente se sente bem por um tempo e daqui a pouquinho a gente volta ao estado anterior. O nome disso é adaptação hedônica, que algumas pessoas apelidam de efeito lua de mel. Então, as pessoas tendem a achar que ser feliz é chegar em algum lugar. E o grande problema é que esses lugares novos, essas mudanças de circunstâncias, elas demoram para acontecer, às vezes elas nunca vão acontecer, e quando elas acontecem eu me acostumo. Uma vida mais feliz não é uma vida com ausência de altos e baixos. Não é que eu cheguei lá e sou feliz e pronto. Só duas pessoas não passam por altos e baixos na vida, e são os mortos e os psicopatas. Todo mundo vai passar por altos e baixos. Só que muita gente passa a vida inteira tendo altos e baixos, andando numa mesma linha. Aprender a ser feliz é aprender a lidar com os altos e baixos da vida e estar sempre se percebendo em evolução. Uma vida mais feliz não é uma vida de chegar lá. Como a gente passa os nossos dias é como a gente vive a nossa vida. Uma vida mais feliz é uma vida onde eu percebo que o meu cérebro no automático, ele tende a me levar para as mesmas respostas, para as mesmas crenças e a me fazer perceber um aspecto muito pequeno da vida, eu posso, com práticas, ampliar minha perspectiva da vida, enxergar mais e com isso me tornar mais construtivo e criativo nas escolhas que eu faço. Aprender a ver o copo meio cheio. Um pouco diferente disso. Porque o copo meio cheio me passa uma visão do pensar positivo, do autoajuda. Olhar o copo todo e perceber que o copo tem metade de água e metade de ar. Então, como é que a gente para de achar que ser feliz é chegar num lugar brilhante e incrível e a gente começa a perceber que ser feliz é ser mais maduro. Perceber que a vida vai sempre ter conta para pagar, dificuldade, perda, que viver dá trabalho. Viver feliz também dá. Então, é perceber a vida como ela é, lidar com as dificuldades como elas são e perceber ao mesmo tempo que a gente pode enxergar mais da vida e fazer escolhas melhores. Em outras palavras, ser feliz é jogar fora a ditadura do ou. Ou eu chego lá, ou eu tenho isso, ou eu compro um novo iPhone que acabou de lançar, ou eu não vou ser feliz. E a gente começa a perceber que eu posso ter conta para pagar, dificuldade no meu dia a dia, problemas, trânsito e perceber que existe muito mais. Então, é olhar o todo ao invés de ficar só olhando para o negativo e só esperando o dia chegar naquele positivo perfeito. Porque ele, de fato, pelo menos nesse plano, não existe. Tá certo. A gente vai falar mais disso, ranking de felicidade, ser feliz no trabalho, mais daqui a pouquinho. Oba, ótimo. O Paraná em Pauta Entrevista vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio o Henrique Bueno, mestre em felicidade e em psicologia positiva, especialista em felicidade e felicidade corporativa. A gente falou bastante desse conceito, dessa busca e de como a ciência e a sociedade evoluiu para estudar a felicidade. Mas algo que chama muito a atenção nos últimos anos e que faz com que a gente aumente essa busca ou até tenha um certo estranhamento é um certo ranking, o ranking da felicidade, que coloca alguns países na frente de outros. e a gente sempre, como brasileiro, acho que é um povo tão alegre, né? O povo latino, fala assim, por que a gente não está no topo do ranking, né? Eu queria que você explicasse como é que surgiu essa ideia de fazer um ranking da felicidade e por que a gente aí, como brasileiro, como um povo latino, não está lá no topo? Veja, antes do ranking da felicidade, surgiu uma ideia, iniciada inclusive no Butão, um paizinho lá, amassadinho entre a Índia e o Nepal, que foi a seguinte ideia, né? Inclusive o rei do Butão que teve essa ideia. Por que a gente continua medindo a qualidade de um país praticamente apenas pelo PIB, produto interno bruto, pela riqueza? Se o que as pessoas efetivamente querem é ser mais felizes. Então a gente sabe pela ciência hoje que mais dinheiro não necessariamente traz mais felicidade, né? Eu meço o PIB de um país para saber se ele está indo bem. Agora, muitas vezes para o PIB crescer, eu estou destruindo floresta, eu estou poluindo o oceano, eu estou numa guerra. Se eu estiver numa guerra com um país vizinho ou estiver vendendo arma para um país vizinho, o meu PIB está aumentando. Isso é necessariamente bom? O Butão percebeu, algo que já vem da Carta de Independência Americana, que o que as pessoas querem é esse direito de serem mais felizes. Então eu precisava, como Estado, medir a felicidade para conseguir criar políticas públicas que auxiliassem as comunidades a serem mais felizes. Então, é claro que o PIB também faz parte disso, que eu preciso da riqueza para poder fazer programas, né? Para poder criar ações públicas. Mas o Butão entendeu que o principal indicador que eu precisava usar para alferir a qualidade de um país é o FIB, Felicidade Interna Bruta. Olha que legal. Felicidade Interna Bruta. E, inclusive, o Butão hoje, quando uma indústria, por exemplo, quer se instalar ou alguma empresa quer se instalar ali, ele não olha essa instalação apenas sobre o ponto de vista da riqueza. Ele olha, isso vai aumentar o potencial da comunidade ser feliz ou vão produzir aqui, destruindo, poluindo o nosso rio, destruindo as florestas para exportar isso para fora e a gente não vai nem ver o dinheiro, nem vai ver o benefício disso. Então, surgiu o FIB e o rei do Butão apresentou essa ideia inovadora na ONU. E, depois disso, a ONU resolveu também começar a entender a importância disso e começar a medir, a ranquear os países em relação à felicidade. Vários outros países começaram com ações parecidas. A Inglaterra faz a medição de felicidade, o México também. Então, alguns países começaram a usar esses indicadores também. O que a ONU fez, então? Ela se conectou com a Gallup, que é um instituto tradicionalíssimo, extremamente respeitado, tanto na área das fortalezas, da própria felicidade e de pesquisa, e começou a usar uma ferramenta da Gallup, de oferição de felicidade. E essa ferramenta, ela não é exatamente a mesma que o Butão usa. É uma ferramenta que foi escolhida com vários critérios, todos justificáveis, mas quando você escolhe um critério, você está deixando de lado outros. E nesse critério que a ONU usa, alguns indicadores super importantes são renda per capita. Então, eu avalio qual é a capacidade per capita do indivíduo, inclusive avaliando quantas televisões ele tem, qual é a renda mensal que ele tem. Eu faço uma segunda avaliação, que é a expectativa saudável de vida. Ao longo da minha trajetória de futuro, eu tenho uma expectativa saudável de ter acesso à saúde, à cultura, à lazer, à segurança. Outro indicador é governança. Eu tenho uma confiança nos meus líderes, no meu Estado, nos meus governantes? Então, esses critérios todos são utilizados em uma pesquisa bianual e nessa pesquisa os países são ranqueados. E aí acontece o fato de alguns países que, em princípio, a gente não imagina que seríamos os mais felizes do mundo, eles estão mais felizes. O próprio Butão critica isso, porque o Butão, às vezes, ele fica abaixo de um ranking de países onde, por questões religiosas e políticas, a mulher não pode mostrar o rosto. O país com muito menos liberdade, com muito menos senso de propósito e espiritualidade, às vezes estão acima do Butão e o Butão fala, poxa, nós não entendemos que a gente está nesse nível, porque os critérios escolhidos por cada métrica, os critérios escolhidos por cada pesquisa, eles são diferentes. A ONU teve que fazer uma escolha, e fez uma escolha de algo que é muito efetivo, mas é claro que deixa de lado outras informações importantes. E aí, causa distorções. E a gente pode entender, por exemplo, eu estava brincando muito com a gente falando que a gente é de um povo latino, por exemplo, a gente tem países nórdicos, que estão ali no topo do ranking, que são conhecidos por não serem assim. Óbvio, podem ser mais felizes, é uma cultura diferente, mas que não são tão calorosos, não são tão amorosos, como a gente sabe que os povos latinos são. Então, causa essa diferença. Isso, o próprio Gustavo Arns fala muito sobre isso. Seis meses de inverno, dentro de casa, sem me conectar com as pessoas, e ainda mais feliz. Mas quando a gente olha para a métrica utilizada pela ONU, que é a pesquisa da Gallup, é renda per capita, expectativa saudável de vida, você nasce com um plano estatal para a sua segurança para o resto da vida, é governança. Os políticos têm o filho indo a pé para a escola, que é a mesma escola de todo mundo. Então, quando você pensa nesses itens, coloca a Finlândia muito acima de um país como o Butão, que é um país que vive em certa pobreza, mas que tem uma percepção, eu não fui ainda, pretendo ir no ano que vem, mas a conexão das pessoas com a natureza, com as comunidades, com a espiritualidade, é provavelmente muito maior lá do que é na Finlândia. E aí o Brasil, o brasileiro, o latino, essa alegria, ela possivelmente também é mais... Mas a ONU teve que fazer escolhas e são critérios muito importantes, porque apesar de não ser perfeito, a gente começou a poder mapear e compreender o que a gente tem que fazer no Brasil para a gente ter uma expectativa saudável de vida maior. Por exemplo, no relatório desse ano, a gente percebe que enquanto a maior parte da população do mundo, quando envelhece, vai aumentando a sua auto-percepção de felicidade, no Brasil isso é o contrário, Brasil e países da América Latina. À medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai diminuindo a sua percepção de felicidade. E isso está muito conectado, pensando de novo na forma que a ONU faz a pesquisa, com expectativa saudável de vida. Quando eu começo a ficar mais velho, qual que é a expectativa que eu tenho de ter um transporte de qualidade, tirando aqui em Curitiba, que é uma maravilha, mas um transporte de qualidade, de ter um parque perto da minha casa, ter segurança, ter acesso à saúde. Então, esses pontos são muito impactantes na hora de ranquear os países. Você fala muito também da felicidade no trabalho, felicidade corporativa. Isso é importante, a gente passa muito tempo da nossa vida no mercado de trabalho, a gente tem cada vez mais uma expectativa maior de ter uma vida voltada ao trabalho, mais tempo no mercado de trabalho. Como é que a gente pode medir isso, né? Qual que é o índice, de que forma que eu faço essa relação, ou que as empresas, os grandes grupos, devem pensar nisso? Já existe o FIB corporativo. Então, eu já posso fazer a medição do FIB dentro da empresa, inclusive no meu estudo eu faço isso. Mas, veja, existem várias formas que eu consigo fazer oferições na organização que já me dão indícios. Então, pesquisas de clima, que já eram feitas há muito tempo, pesquisas de engajamento, existem ferramentas hoje para a gente pesquisar a própria saúde mental dentro da organização. Então, existem vários modelos, várias formas de eu perceber a felicidade. O mais importante da gente entender é que felicidade não se trata apenas de uma emoção passageira e nem de um oba-oba. Felicidade é coisa séria. A gente sabe hoje que a busca incessante por dinheiro e sucesso não tem uma relação de causa e efeito com felicidade. Mais riqueza e mais sucesso não tem uma conexão na base científica de uma vida mais feliz. Mas a gente sabe que o contrário é verdadeiro. Pessoas mais felizes tendem a ter mais sucesso na vida, inclusive a receber mais. Pessoas mais felizes tendem a ter mais autoestima, tendem a ter relacionamentos melhores, tendem a ser mais longevas, saudáveis. E empresas mais felizes, elas inovam 300% mais do que a concorrência. Empresas mais felizes têm 57% de mais vendas, 31% de maior produtividade, 125% menos burnout. Olha o custo para a empresa, 125% menos doença ocasionada no trabalho. E joga fora o custo para a empresa, olha o custo humano do pai e da mãe que vai trabalhar e volta para casa incapaz de ser um pai e uma mãe. Existem diversos fatores que mais felicidade traz resultado. Isso é intuitivo. Quando você vem trabalhar um dia, infeliz, rabugento, mal-humorado, sem querer estar no seu trabalho. Como é que você produz? Como é que você se relaciona com as pessoas? Quantas vezes por dia a gente olha no relógio e implora, o dia não passa. Quando você vem bem trabalhar, você está contente, conectada com as pessoas ao seu redor, como é que você produz? Como é que você se relaciona? É provável que no final do dia você olha para o relógio e fala, eu tinha um jantar marcado e esqueci. O tempo voa. Então é intuitivo que mais felicidade traz benefícios para o trabalho. Então é algo muito sério. E além de tudo isso, é importante que a gente entenda que não existe empresa feliz. Empresa feliz é um conceito abstrato. Existem pessoas trabalhando felizes. E os líderes têm papel fundamental nisso? Total. Total por quê? Ninguém faz ninguém feliz. É o que eu acredito. Ninguém muda ninguém. Não é responsabilidade do outro, é a nossa. Já é difícil demais ser sozinho, então eu não consigo fazer isso. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que a principal maneira de eu inspirar alguém para mudar alguma coisa é através do exemplo. É o clichê antigo. A psicologia positiva, inclusive, ela se conecta com muitos clichês como esse. Então, para você construir uma organização mais feliz, não adianta eu fazer treinamento com a base da pirâmide, porque depois eles vão entrar em reuniões com o topo, com os líderes, e nada do que foi o que eles aprenderam ali vai mudar. Então a gente precisa formar os líderes para que eles possam ser protagonistas do seu bem-estar. O que as empresas começaram a fazer ao longo das últimas décadas para combater a crise de saúde mental que já vinha acontecendo, era trazer benefícios externos. Então eu crio grupo de corrida, eu crio passe para academia, sala de descompressão, café da manhã. Isso é tudo muito bom, tudo maravilhoso. Mas lembra que eu falei no primeiro bloco que a gente se acostuma? Então eu crio a sala de descompressão, a pessoa usa uma vez, duas, depois ela para usar, os benefícios externos não resolvem o problema. Eu preciso construir indivíduos capazes de serem protagonistas do seu próprio bem-estar. E eu começo com os líderes. E aí a gente tem que pensar também na nossa responsabilidade, porque a gente tem que ser o protagonista dessa história e sentir que a empresa pode estar ok, mas às vezes essa busca e essa insatisfação está dentro de mim. E aí eu queria usar o seu exemplo, porque a gente tem uma história incrível. Trabalhava no mercado jurídico, em São Paulo, mas mudou a vida, veio aqui para o Paraná e começou a trabalhar com felicidade. Como é que teve essa mudança de chavinha? E conta para a gente como é que você chegou aqui no Paraná. Bom, a primeira coisa que aconteceu no meu caso é que eu acho que eu estava começando a entrar na crise de saúde mental que hoje acomete tanta gente, meio que sem perceber, sem dar nome. Na época eu não estava identificando dessa forma. E eu não tinha um caminho já desenhado, aí eu vou sair do direito do mundo corporativo para trabalhar com felicidade. Eu nem sabia que isso era possível. Eu só sabia que onde eu estava não fazia mais sentido. Então, no meu caso, foi uma percepção clara de que eu era tão jovem e estava tão bem na minha carreira. Eu era gerente corporativo de uma baita multinacional, cuidando de Brasil e Mercosul. Eu ganhava bem, eu tinha um bônus bom. Em São Paulo eu morava a poucos quarteirões do trabalho, ia a pé. Que é um luxo, né? Eu tinha me casado com a mulher da minha vida, com a Manu, então estava tudo tão bom do lado de fora. Por que que dentro eu sentia aquele vazio tão grande? E inclusive eu entendi o seguinte, poxa, eu fiz tudo o que me mandaram fazer. Eu cheguei lá, cheguei lá rápido, jovem. Por que que eu não estou feliz? E aí, por uma inquietação minha, eu resolvi deixar tudo. Todo mundo achou que eu tinha ficado doido naquela época. A Manu, minha esposa, ela não fala, mas eu sei que ela achou isso também. E inclusive eu, às vezes, achava também. E aí eu descobri, por acaso, uma ciência apelidada de ciência da felicidade e me interessei. Fui fazer uma formação nos Estados Unidos com o professor Tobin Chahar, que ficou famoso no curso em Harvard, o curso mais disputado da história de Harvard. Fiz a formação com ele, me apaixonei perdidamente. E comecei a perceber, no início eu tentava trazer as ferramentas para cá, para minha esposa, para todo mundo começar a usar, e não dava certo. Até que eu comecei a aplicar na minha vida, e minha vida começou a dar uma guinada para um caminho completamente diferente, inimaginável. Eu literalmente fui transformando. E quando a transformação foi acontecendo, eu comecei, a minha esposa começou a me perguntar o que eu estava fazendo, outras pessoas também. Pessoas iam em casa e diziam, poxa, você tem que falar sobre isso. E aí surgiu a ideia de trazer o mesmo instituto que me formou aqui para o Brasil e mergulhar nesse estudo, fiz mestrado e não parei mais. E aí saiu lá de São Paulo e veio para cá. Vim morar aqui. Aí eu deixei São Paulo, vim morar na Joia do Paraná, cidadezinha de Antonina, que para mim é uma joia mesmo. Começo na cidade, depois num sítio. Eu moro num sítio hoje que eu batizei de Vale Feliz. E moro com os meus três filhos lá, com a minha esposa. E trabalho viajando, faço muita coisa de casa também. E é muito feliz. Essa pergunta é capciosa. Essa pergunta aí tem vários ângulos. Por quê? Quando a gente fala é muito feliz, a gente leva de volta aquela ideia de que chegou no lugar mágico. Agora que ele mora no sítio, que ele tem esse trabalho, ele é feliz. E assim como qualquer pessoa do mundo, eu passo pelos altos e baixos da vida. O tal Benchara, ele brinca aí. O livro dele tem esse nome. O livro dele não é Seja Feliz, é Seja Mais Feliz. Porque felicidade não se trata de chegar em um ponto. Se trata de, ao longo de um contínuo, ao longo da nossa jornada, a gente fazer escolhas melhores para tentar ser feliz um pouquinho mais todo dia. Como é que eu posso todo dia ser 2%? Um pai melhor, um profissional melhor, uma pessoa mais leve. Como é que a gente constrói isso ao longo do tempo e não fica imaginando um ponto final mágico? Tá certo. Eu quero agradecer muito você ter vindo até aqui, ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Inspirar também as pessoas que estão acompanhando aqui essa entrevista, esse bate-papo, a serem pelo menos um pouquinho mais felizes todos os dias. Obrigada. Foi um prazer. Foi um passo rápido. Passou, né? É porque a gente estava feliz aqui também. É isso. Muito obrigada. Obrigado a você. Paraná em Pauta Entrevista fica por aqui. Você pode ver este e outros programas no nosso canal no YouTube. Claro, conferir os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.